Nascido Não sou mal criado, trato com respeito Eu toco violão e sou bom cantador Ser namorador é o meu maior defeito Namorar não é defeito, dizia o meu velho pai Gosto de carreira e de briga de galo Tenho um bom cavalo para condução Por onde eu passo eu namoro um pouco Mas eu não sou louco, prendeu coração As moças perguntam por que não me caso Eu não me atraso pra dar a resposta Eu sou muito novo e se eu me casar Irei carregar uma mulher nas costas Com esta crise uma mulher nas costas O peso é duplo, companheiro As velhas implicam porque eu não me amarro Só ponho no barro algum namoradinho Conheço as morena das loira eu entendo Mas não me arrependo de viver sozinho Em porta de baile eu arrasto a espora Briga sem demora, logo me aparece Puxo o meu facão e no meio da sala Eu encho de bala, quem não me obedece? O revólito tem seis balas porque foi feito pra isso A vida é tão curta por isto aproveito Vivo deste jeito até quando eu quiser Quero aproveitar a vida de solteiro Gasto meu dinheiro e não quero mulher Se eu me casar eu perco a liberdade Vou sentir saudade das noites de farra Mas quando eu cansar de viver na orgia Aí qualquer dia uma moça me agarra Aí sim, perdi a liberdade, companheiro